Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu tô aqui na loja do Flamengo, na Gáiva, comprando presente pro meu irmão Fábio, né? Tô indo pra casa dele, agora é aniversário dele, mas eu tenho a galera aqui, ó, do infantil do Flamengo, olha aí, cara! Olha o remo do Megão, olha aí, ó, olha a garotada! É ouro? É de ouro, meu compadre! É hoje aqui com eles, ó, parabéns! Tudo bem, garotada, tamo junto! Isso aqui é Flamengo! Fala o nome de vocês pra galera aí, ó! O que é? Eu sou o Joel, eu sou o Juan, sou o Pedro! Essa é a nossa garotada, voltando, né? O Flamengo voltando a ganhar em todas as modalidades, e eu fico muito feliz com isso! É muito bom tá começando esse vídeo com título aqui pra vocês! Valeu, galera! Valeu, valeu! Tamo junto! A dancinha, moleque! Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro! Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, o sininho, e deixa aquele like maroto no vídeo! Eu tô aqui na loja do Flamengo, na Gávea! E eu tava por aqui, cara, quando eu fiquei sabendo de uma história que eu tinha que trazer pra vocês, uma informação nova sobre o Meia que joga de segundo volante, né? O Gerson, 22 anos! Eu vou explicar tudo aqui pra vocês! Agradecer aqui, primeiramente, a Business Promotora de Crédito para Servidores, que tá com a gente aí sempre! A Estúdio com Bolsas também, né? Você pode fazer sua faculdade, várias faculdades pelo Rio de Janeiro, o link vai estar na descrição aí pra vocês também! A S1 Brasil, melhor IPTV do mercado, pra você fazer aí a sua assinatura com o cupom PAPA, 50% de desconto! E cupom PAPA que também vale nas lojas oficiais, tá? Pra você ter 5% online! Nas lojas físicas você usa o seu sócio torcedor, como essa loja aqui, que é a loja da Gávea! Galera, eu tô aqui pra falar com vocês sobre alguns assuntos! Primeiro, eu vou falar com vocês sobre o Robben, né? Cara, é um dos principais jogadores holandeses, cara, arrebenta, é um dos meus ídolos no futebol! Eu sempre falei que o Flamengo deveria ir atrás de jogadores como o Robben, como o Ibrahimovic, como o Podolski! E eu, cara, a gente vendo que hoje, na data de hoje, o contrato do Robben acaba, né? E aí, ele fica sem contrato! E aí, eu falei, poxa, eu vou conversar com os dirigentes do Flamengo, pra saber o que, de repente, passa pela cabeça deles, se eles nunca pensaram em contratar o Robben! Aí, ele falou o seguinte, cara, é maravilhoso, jogador maravilhoso, que a gente adoraria poder contar, mas a verdade é que, nesse momento, é um jogador que ganha cerca de 8 milhões anuais, e o Flamengo não teria condição de estar arcando com isso agora! Agora! Ele foi bem claro, falou assim, agora! Então, o Flamengo pensa, sim, num curto período de tempo, começar a trazer esses jogadores galácticos da Europa! O Flamengo, pensando grande, já trouxe o Rafinha, que é um jogador de um nível altíssimo, mas a gente tá falando desses grandes ídolos mundiais! Detalhe! São 8 milhões de euros anuais, líquidos! Então, é um jogador que sai muito caro pro clube anual, mas o dirigente que conversou comigo fala o seguinte, quem sabe mais pra frente, não necessariamente só o Robben, ele tá falando de jogadores desse quilate! Bem, vamos falar aqui sobre essa informação do jogador Gerson, 22 anos, revelado pelo Fluminense, jogador que tava na Fiorentina, emprestado pela Roma, e o jornalista italiano, 980 mil seguidores no Twitter, o cara é um monstro, ele publicou, o Gianluca Di Marzio publicou que o Gerson está contratado pelo Dinamo de Moscou por 10 milhões de euros, tá certo? E aí, tivemos aí os sites, o Gavia News e tudo mais, todo mundo postando volante, é meio campo, na verdade, né, porque ele joga de segundo volante, ele é um meia com características de marcação, então ele é como se fosse um segundo volante, e é o que o Jorge Jesus falou ontem, que tá precisando, o Flamengo tem jogadores de várias posições, mas segundo volante tem um só, jogando adaptado, jogando bem adaptado, que é o Diego. E o Di Marzio falou que o Gerson, né, esse jogador que é jovem, que tem mercado futuro ainda, ele estaria indo pro Dinamo de Moscou por 10 milhões de euros. Acontece que eu tive um contato, né, com representantes do jogador, pessoas próximas do jogador, que confirmam o seguinte, que ele ainda não aceitou essa proposta, que a proposta está na mesa, mas que ele não aceitou essa proposta. E vou dizer uma coisa pra vocês, os jogadores evitam muito o futebol russo, é muito frio, uma série de coisas, eles evitam. E o Gerson ainda não deu essa resposta. Recentemente a gente trouxe uma informação pra vocês em primeira mão, que havia a possibilidade do Gerson estar voltando ao futebol carioca, até porque a gente falou pra vocês aqui, antes até de algumas matérias serem publicadas, que ele tava procurando comprar uma casa nova, tinha visto casa, tava vendo casa pra comprar no Riviera del Sol, ali perto até do Ninho do Urubu, né, na Zona Oeste, ali perto do... é Vargem Grande aquilo ali, eu não sei direito, mas ele estaria vendo casa pra comprar, carro pra trocar aqui no Rio de Janeiro. Então o jogador que tava pensando, né, lógico, eles podem comprar pra investir, não quer dizer nada, mas tava pensando em alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. Após isso, saiu a informação da Gabriela Moreira, sobre a possibilidade do Flamengo tentar a contratação do jogador, contratar por 8 milhões de euros, no caso por 50% dos direitos do jogador, contrato de 4 ou 5 anos com o meia, né, que joga nessa posição que eu falei com vocês, que o Flamengo precisa, que é o segundo volante, porque ele tem características de marcação. É um jogador jovem, o Flamengo pode estar investindo pra uma negociação futura, então é o que o Flamengo gosta de fazer, são esses jogadores, assim, que são considerados selecionáveis, né, jovens como o próprio Thiago Maia e tudo mais. A questão é, o jogador Gerson está no Rio de Janeiro, tá? Eu confirmei essa informação, ele teve, inclusive, com amigos em comum, passou, eu vou falar a verdade pra vocês, tem como ver nos stories de amigos que eu tenho em comum, que o Gerson está no Rio de Janeiro, curtindo, né, tá de folga, tá tranquilo. O jogador teria, então, hoje, eu já descobri, tá, que o jogador teria uma reunião marcada às 5 horas da tarde com dirigentes do Flamengo. É óbvio que a nossa informação, né, vem de fontes ligadas ao jogador, mas o jogador teria uma reunião pra conversar com o Flamengo, até porque ele não aceitou ainda a proposta do futebol russo. O que eu sei é que se a proposta do Flamengo, por 50% dos direitos, chegar próxima do que o jogador espera, a chance de Gerson aparecer no Flamengo é muito grande, até porque é uma posição, né, considerada, já que ele joga como um segundo volante, considerada carente até pelo Jorge Jesus. E o jogador já teria, no caso, aval do técnico rubro-negro, e do português Jorge Jesus, para a sua contratação. É óbvio que o Flamengo também espera a definição de questões como Thiago Maia, a gente não tem nenhuma informação nova, mas Felipe Luiz, né, o lateral esquerdo, o Flamengo aguarda esse posicionamento dele após a Copa América. Tem a situação também de um zagueiro que o Flamengo busca, se fala em Gemerson, Miranda foi negado, e temos aí possibilidades, inclusive, de um zagueiro que se fala aí que está jogando no futebol espanhol. Vamos aguardar, a gente está sempre trazendo as informações para vocês, buscando aí manter vocês o máximo informados possível. Galera, essa camisa iPhone, o tecido dela é incrível, elástico, eu nunca vi uma camisa, um manto tão lindo quanto esse Icon, né, veste bem com qualquer tipo de calça. Cara, o agasalho monso também está muito top, você encontra aqui na loja da Gaiver, cara, vocês podem ver os produtos, tem tudo aqui na loja da Gaiver, tá? Não falta nada, até o agasalho, que vocês não encontram em lugar nenhum, tá? O agasalho é igual a camisa, o manto do jogo 2, né? Você encontra ele aqui, ó, a jaqueta, né? 299, ó, olha a quantidade de jaqueta branca que tem aqui na loja do Flamengo na Gaiver. Então, galera, vem pra cá, que aqui ainda tem personalização, e dá pra personalizar agasalho também, hein? Jaqueta vocês conseguem personalizar, hein? Fala, nação rubro-negra. Hoje nós estamos aqui nas Faculdades Integradas Simonsen, que também faz parte, né, da Unicebe e também Estúdio com Bolsas, né, que estão aí com a gente no canal. Você pode conseguir até 80% de bolsa num curso das Faculdades Integradas Simonsen. E, claro, muitas outras faculdades por todo o Rio de Janeiro. É só se cadastrar aí no Estúdio com Bolsas.